Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Entrevista aqui da TV Assembleia. Estamos recebendo a deputada estadual eleita, Eliane Pinheiro, quase 20 mil votos pelo PMN, o Partido da Mobilização Nacional. Muito obrigado pela presença. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi essa eleição? Foi muito difícil, Murilo. Foi uma eleição atípica, né? Apesar de estar acostumada com a política, de trabalhar há muitos anos, eu trabalhei demais nessa, mas foi uma eleição muito difícil. A senhora sempre trabalhou com políticos, né? Vamos citar aí, Dona Lídia Quinan, Fernando Cunha, todos os deputados federais, né? Isso. Como é que surgiu essa ideia de, de repente, buscar uma filiação partidária e disputar, enfrentar as urnas? Olha, eu sempre comecei a minha vida política com a Lídia Quinan. Eu trabalhava na ONOGAS e ela resolveu sair candidata a deputada federal, me convidou para acompanhá-la. Eu ajudei na coordenação, depois eu fui chefe de gabinete dela nos dois mandatos. Quando ela deixou a vida política, eu fui trabalhar com o Fernando Cunha e também virei chefe de gabinete da secretaria de governo. Eu nunca tive intenção de ser candidata a nada. Sempre recebi muitos convites. Até porque eu trabalhava com uma deputada federal, eu era muito atuante. Então, os amigos, não, Leandro, sai essa dual, fazendo dobradinha com ela, mas eu nunca quis. Com o Fernando Cunha, a mesma coisa. Foi um deputado por sete mandatos, muita experiência. Foi um pai para mim. E os amigos sempre insistindo, eu também não quis. Agora, em dezembro passado, veio um grupo forte de amigos. Me convenceram. Eu conversei muito com o governador Marconi, que é meu irmão, meu pai, meu confidente. O governador é quem, hoje, a pessoa que eu mais ouço na minha vida é ele. Ele, eu contei para ele da minha intenção, ele me incentivou e eu resolvi sair. Eu estava no PSDB. Resolvi sair pelo PMN, que eu sabia que a chapa do PSDB seria muito forte. Quando é que foi essa mudança do PSDB para o PMN? Foi no último prazo da filiação, né? No final de setembro do ano passado? Foi. Aliás, minha conversa com o governador, desculpa, não foi em dezembro. Foi em setembro. Foi cinco dias antes da filiação partidária. Justamente para permitir essa filiação que garantiria essa disputa esse ano. Exato. Na época, Murilo, eu ainda sofri muito, porque eu estava muito angustiada. Ele falou, por que você está angustiada essa eleição no ano que vem? Eu falei, porque eu tenho que me filiar a algum partido. Ele falou, filia. Solta o seu nome se você ver que você tem condição e você sai. Foi o que eu fiz. Como é que foi, deputada eleita, essa experiência de ir às ruas, fazer reuniões, fazer discursos, pedir voto, no linguajar popular, tomar banho de povo? Olha, Murilo, banho de povo, eu sempre tomei, né? Porque a campanha da Lídia de Quinã, eu coordenava, então eu participei muito. As campanhas do Marconi, junto com o Fernando Cunha, eu participei demais. Mas, realmente, é mais difícil, porque você está vendendo ali o seu produto, né? Mas eu gostei, sinceramente, eu gostei muito. Eu fiz muitas reuniões. Goiânia, eu fazia duas reuniões por noite, com a minha presença, que eu tinha outros representantes, né? Mas foi muito bom. Eu gostei, apesar de ser muito cansativo. Qual será o foco da senhora a partir do ano que vem aqui na casa? Olha, eu ainda estou estudando, quero montar uma equipe bem preparada, tenho falado isso. Eu quero trabalhar muito, apesar de eu não ter uma linha na saúde, na educação, mas eu quero trabalhar muito pela educação. Eu acho que a educação é a base da nossa vida e é pela educação que nós vamos melhorar a segurança pública, saúde, que nós vamos melhorar tudo. Ou seja, a senhora vai trabalhar pela bandeira da educação. De repente, até se juntar a alguns deputados da próxima legislatura que estão nessa área, de repente, até se juntar e formar uma bancada. Exato. Eu não sei se a minha bandeira vai ser educação, mas eu quero trabalhar muito pela educação. Porque o meu forte é o contato mesmo com o povo, é o contato com os políticos, que eu sempre tive isso, né? Mas eu quero focar muito na educação. Como é que a senhora analisa essa próxima legislatura? Dos 34 deputados aqui da casa que tentaram a reeleição, 20 foram reeleitos, portanto, vão ser 21 novas caras. Como é que a senhora analisa essa próxima legislatura aí? Olha, ainda não deu para fazer uma análise profunda, né? Mas a gente tem muita esperança. Está vindo um grupo muito grande de jovens, né? Acho que uns cinco deputados ou mais aí são jovens. E a gente está com uma esperança de que mude alguma coisa. Em relação às mulheres, nessa legislatura são duas e a próxima já são quatro, incluindo a senhora. É preciso maior participação da mulher na política? Com certeza, com certeza. Mas apesar de não... Eu acho que não existe mais a discriminação, não, que o povo fala com as mulheres. Mas é muito mais difícil para a mulher do que para o homem. E a gente tem que incentivar, porque precisa de mais mulheres, sim. Não só na vida parlamentar, na vida pública, na empresária. Eu acho que precisa, porque a mulher, ela faz a diferença. E no nosso caso aqui, Goiânia nunca teve uma prefeita, né? O Estado nunca teve uma governadora, a Assembleia nunca teve uma presidente. Exato. Eu me lembro há uns dez anos atrás que a Câmara de Pameri fez a presidente e mais cinco vereadoras. Lá, se eu não me engano, na época eram sete ou nove vereadores. Seis eram mulheres. Eu me orgulhava muito disso. Mas é um caso raro, né? Raríssimo, mas nós vamos trabalhar para melhorar. Eliane Pinheiro, suas considerações finais, por favor. Olha, quero agradecer você pela atenção. Agradecer o doutor Hélio, que tem sido um companheiro comigo, que é legislatura nova. Apesar de estar na vida pública há muito tempo, né? Trabalhando com política há muito tempo, a vida parlamentar é totalmente diferente. Então, eu quero aqui aproveitar também para agradecer ao povo de Goiás, aos 19.700 e tantos votos que eu tive. Agradecer a quem não votou em mim, mas torceu por mim, porque todos sabem que eu tenho um leque de amizade muito grande no Estado. E muita gente não pôde votar em mim, porque já tinha compromisso, mas torceu muito, orou por mim. Eu quero agradecer a todo esse povo e falar que eu pretendo honrar todos os votos que eu tive no meu Estado. E eu pretendo honrar os 246 municípios. Muito bem. Esta, então, Eliane Pinheiro, deputada estadual eleita pelo PMN, quase 20 mil votos, toma posse aqui na casa no dia 1º de fevereiro de 2015. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Obrigada, amigo. Obrigada. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no Canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado e um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto